Uma foto do primeiro show do irmão sertanejo Cristiano Araújo, do sertanejo Cristiano Araújo, está dando o que falar nela. Um homem misterioso mexeu com a imaginação do público. É uma aparição que muitas pessoas apontam ser a presença do Cristiano Araújo no show. Veja agora a verdade. Uma fotografia que está dando o que falar na internet e nas ruas. Olha, até difícil falar, né? Parece ser um vulto, realmente. Foi no show de lançamento da carreira do sertanejo Felipe Araújo. O cantor é o irmão caçula de Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em junho deste ano. A morte do ídolo, com apenas 29 anos, comoveu o país e deixou os fãs com uma enorme sensação de vazio. Felipe, o irmão de Cristiano, decidiu preencher essa lacuna e se lançou como cantor sertanejo neste show carregado de emoção. Aos prantos, ele tentava soltar a voz enquanto era observado por este homem. Um vulto, no meio da fumaça. A camisa com gola em V tem o estilo preferido de Cristiano Araújo. O peito, levemente à mostra, era uma marca registrada do ídolo que se foi. Foi o início das especulações. O vulto, misterioso, seria a alma de Cristiano assistindo ao show? Ou mesmo dando uma força ao irmão que chorava no palco? A foto faz parte do material de divulgação do trabalho do Felipe, irmão do Cristiano. Está entre as mais acessadas da internet na última semana. Foi tirada por uma pessoa que estava em frente ao palco, em uma casa noturna de Goiânia. Mostramos a imagem a um perito. A primeira conclusão a que ele chega é que não é uma fotomontagem. Se a foto é de verdade, quem então aparece na imagem? Fizemos um levantamento do local que existe escadas que dão acesso ao segundo piso, que seria o camarote. Ali é uma pessoa. Para saber quem é essa pessoa, agora não sabemos. Não conseguimos identificar. Mas existe uma pessoa aqui dentro mesmo. Faz parte do cenário. É uma pessoa existente aqui no local. E agora, com a opinião desse perito, o que você acha? Continua achando que é um espírito aqui ou que seria uma pessoa que... Já muda, né? Como foi um perito, eu acredito que seja uma pessoa. Muita sorte aí para o Felipe, irmão do Cristiano, nessa carreira nova.